Há memórias no lugar Onde o vento encontrar o mar Durma logo e verá O rio te leva a se encontrar Suas águas vão trazer Os segredos que você não vê Siga a sua intuição Pra não perder a direção A voz de longe irá soar E te alcançar onde estiver Não deixe o medo atrapalhar A enfrentar o que o rio trouxer Há memórias no lugar Onde a mãe sempre vai lembrar Vem por ti só me chamar E ao se perder Vai se encontrar Vem por ti só me chamar Vem por ti só me chamar Vem por ti só me chamar Obrigado.